Olá pessoal, eu José Rones do canal Sou da Roça e Lu Hoje vou fazer um vídeo aqui pra vocês falando um pouco sobre o gado O preço do gado aqui no norte de Minas, né pessoal? Tava todo mundo aqui, os produtores, muito entusiasmados Com a alta constante aí do preço da rouba do boi gordo Hoje eu vou falar sobre o preço de boi aqui de bezerro aqui no norte de Minas, né pessoal? Espero que vocês curtam aí, né? Curtam de verdade pra estar fortalecendo o canal Sou da Roça e Lu Que vocês comentem, deixando aí sugestões, falando sobre o preço que está na região de vocês E compartilhem, né pessoal? Pra que chegue a mais pessoas, as informações Comentem aí, falando em que estado que esse vídeo chegou Onde você está, né? Deixando um comentário aí Comentário falando de onde que vocês moram, né? Pra mim ver até onde os meus vídeos estão alcançando Bom pessoal, hoje eu vou falar aqui, né? Sobre o preço de gado aqui no norte de Minas O preço do gado aí, pra quem é bem antenado, né pessoal? Preço do gado gordo A rouba caiu Aqui na nossa região, o gado chegou a ser vendido aí a 300 reais E estava aí sendo comercializado a 290, 280 reais a rouba E nos últimos dias aí tem caído um pouco Chegou a 275 reais agora, né pessoal? Caiu Teve uma ligeira queda aí E o gado gordo aqui na nossa região hoje Segundo os açougueiros aqui da região Está sendo comercializado a 275 reais a rouba Não foi só o gado gordo que teve essa pequena queda, né pessoal? Ainda não preocupa muito porque não caiu muito E segundo relatos de compradores, vendedores aqui, né pessoal? E temos aqui na nossa região A procura pelo bezerro na desmama também caiu um pouco O preço caiu um pouquinho, mas não caiu muito Bezerro, desmama e bom Hoje ainda consegue comercializar 2.400 O Nelode branco, bom A bezerra em torno de 2.200, 2.300 E... Olha só pessoal, que novilha linda Essa novilha minha aqui É... A marca dela aqui, né pessoal? Vocês estão vendo Os erros É... Apesar de ter caído um pouco do preço, né pessoal? Mas... O preço ainda continua muito bom aqui na região E... Como eu já tinha dito Eu falei que ia manter vocês informados aí A respeito de preços Novidades aqui da região Olha só pessoal Bezerra top Linda, 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 linda O que ainda está instável, né pessoal? O preço ainda está muito bom E está em alta Aqui na região São garrotinhos aí, né pessoal? Já virando a tourinhos Com um ano e meio Há dois anos Esses Não baixou o preço Segundo Os compradores Ainda está em alta Porque está em falta no mercado O que Começa a sobrar um pouquinho São os gados gordos Já aqui, né pessoal? Tem muito gado gordo na nossa região A oferta está muito grande Por isso o preço caiu um pouquinho É... Como não está tendo garrotinhos aí Entre um ano e meio Dois anos Ou mais Então o preço Continua estável aí Até mesmo subindo Mas o bezerro na desmama E o gado gordo Caiu Teve uma ligeira Pequeno... Pequena baixa aí, né pessoal? É... Olha só Bezerra linda Top, top, top de linha Bom pessoal Essa é a informação que eu queria passar para vocês Espero que vocês tenham gostado, né? Que se inscrevam no canal Da Sol da Rota e Luz Se não for inscrito Que comentem Que deixem sugestões Comentários, né pessoal? Que ative o sininho das notificações Para estar recebendo notificações Dos próximos vídeos Obrigado E fiquem todos com Deus E fiquem todos